E aí galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do PEDCAST. Eu sou o João, estou aqui com o José Vitor. Oi, tudo bem? E o nosso convidado de hoje é o doutor em Ensino de Ciências e atual professor de Física do IFJ Campus do Caxias, Vinícius Munhoz. E aí Vinícius, beleza? Beleza gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estou muito feliz com o convite, estou feliz de estar participando do PEDCAST do Tentano. E tento contribuir aí com as minhas experiências, para ajudar vocês aí na formação de vocês. Estou muito feliz com isso. E Vinícius, já para a gente quebrar o gelo, eu gostaria que você nos dissesse, para os nossos ouvintes também, como foi a sua trajetória acadêmica? Bom gente, minha trajetória acadêmica, se eu for começar lá pelo Ensino Médio, eu fiz FITEC, eu fiz um técnico em eletrotécnica. Eu comecei no ano de 1998, me formei em 2001, aliás, 2000. E pude aprender bastante sobre eletricidade naquela época, que hoje é uma das minhas especialidades. Apesar de eu estar vinculado muito para a área de ensino, mas fiz esse curso de eletrotécnica e nunca atuei como eletrotécnico no sentido profissional. Eu fiz o integrado, que a gente chama aqui no IFRJ, mas na época o técnico da FITEC não tinha essa distinção. A gente fazia o Médio e o Técnico Jun, que é o nosso integrado aqui no IFR. E foi uma experiência muito boa, porque na época a FITEC era uma das escolas de referência do Rio de Janeiro. E a gente teve uma formação de bastante qualidade, como hoje nós temos como referência o IFRJ, o CEPET, o Pedro II. Então, assim, para mim foi muito significativa a formação que eu tive lá, que me proporcionou a prestar vestibular e entrar no antigo CEPETEC de Química de Nilópolis, que hoje é o IFRJ Nilópolis, para fazer o curso de licenciatura em Física. Sou da primeira turma de licenciatura em Física de 2004. Fiz essa licenciatura terminando em 2008. Depois eu fiz um mestrado no próprio IFRJ, no PROPEC, que é o programa de pós-graduação de ciências que a gente tem lá em Nilópolis também. Um mestrado em ensino de ciências. E fui da terceira turma desse mestrado, tendo terminado o meu mestrado em 2012. E em 2019 eu iniciei na primeira turma de doutorado também lá no PROPEC do IFRJ, em Nilópolis. E terminei, defendi meu doutorado no ano de 2023. Então, assim, sou um recém-doutor, né? Mas também ensino de ciências. Então, estou falando tudo isso meio que para fazer, levantar uma bandeira aí do IFE, né? Porque minha formação do ensino superior foi toda no IFE, né? Tanto a minha graduação, quanto o meu mestrado, o meu doutorado, foi feito no IFRJ, no campus de Nilópolis. E em 2016, né? Eu consegui fazer o concurso e ir passando para Caxias. Então, desde 2016 eu sou professor também do quadro efetivo do IFRJ no campus do Caxias. Então, em resumo, é isso aí. Bem maneiro, bem maneiro. É, eu lembro que em conversa com o nosso doutor Marcelo, no podcast anterior, ele comentou sobre isso também, né? Que o senhor estudou junto com ele na primeira turma, não foi? Na verdade, o Marcelo foi da segunda turma, de licença turma. Ah, foi da segunda. A gente era contemporânea, eu fui da primeira. É porque a minha turma, ela começou no segundo semestre de 2004, né? Ah, sim. Eu até falei errado, acho que quando eu falei da FaiTech, eu entrei em 99 na FaiTech e terminei em 2001. Mas eu fiquei esse ato, né? Para poder fazer faculdade, tentando fazer cursinho para vestibular e tal. E aí, consegui entrar no antigo CPTEC, que antes do IFRJ se chamar IFRJ, né? Era o CPTEC lá de Nilópolis, que era o CPTEC Química, né? Que a gente chamava. Sim. E essa turma, a primeira turma de Física, começou no segundo semestre de 2004. A do Marcelo foi no primeiro semestre de 2005. Mas a gente foi contemporânea, a gente passou a graduação toda junto lá. Eu atuei como monitor, ele também. Acho que vocês devem perguntar isso daqui a pouco, mas... A ideia, dentro da graduação, a gente tentou absorver o máximo que o IFRJ podia fornecer para a gente, né? É uma informação que talvez seja importante para o pessoal. Eu, quando tentei vestibular, eu fiquei nesse ato de 2001 até 2004, porque eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer física na UERJ. Então, assim, eu tentei testar o vestibular para a UERJ. No primeiro ano, eu não tinha feito o curso pré-vestibular, foi só com a minha formação mesmo da FITEC. E apesar de a gente saber que era uma escola de qualidade, não foi suficiente para eu entrar, assim, na primeira. Aí, depois, eu fiz um curso pré-vestibular, porque eu dava aula particular. Então, meio que isso me gerava alguma renda, né? E aí, eu consegui fazer um cursinho desses mais baratinhos. E aí, dentro desse curso, eu tentei fazer o UERJ de novo. Eu só tentei o UERJ, né? Nesses dois primeiros anos. E, dessa vez, eu tinha feito o dobro de pontos que eu tinha feito no anterior, né? Mas foi o ano que começou a política de potas. A gente sabe da importância da política de potas e tal. E aí, em relação ao candidato vaga, ela mudou consideravelmente, né? Então, mesmo assim, não consegui entrar. E aí, na terceira tentativa, aí eu já meio que queria abrir o leque para outras opções. Aí, eu fiz o UERJ, o UFRJ, Rural e o antigo CPPEC, que é o UFRJ. E eu consegui passar nas quatro. Aí, eu escolhi o UFRJ, porque era perto da minha casa, né? Eu sou natural de Nova Iguaçu e Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Então, para mim, era muito mais perto. A gente sabe que, dentro de um curso de graduação, não é só o custo da mensalidade que você evita por estar numa faculdade federal, né? Mas você tem outros custos também, né? Como a função de materiais, alimentação, transporte e tal. Então, estar perto de casa me ajudaria a fazer esse curso de uma forma mais fácil. Legal, legal. O importante também é que o senhor não desistiu, né? Uma hora foi, conseguiu ir, está com a vida toda encaminhada. É, e fica um exemplo, assim, para vocês, no sentido de... Eu sou oriundo da Baixada Fluminense, né, cara? Então, assim... Sim, sim. Sabe da dificuldade que a gente tem de concluir um curso superior? Isso é verdade. Eu sou filho de cabeleireira e de um corretor de imóveis. Então, assim, os dois eram autônomos. Então, assim, a renda lá em casa era algo muito contado e às vezes tinha, às vezes não tinha. Então, assim, nunca, graças a Deus, nunca passei fome, mas tive alguns momentos, assim, de corda bem apertada, né? E aí, na época não tinha... Por exemplo, hoje vocês têm muitas políticas de assistência estudantil que não é que facilitam, mas ajuda bastante, auxilia bastante para quem tem pouca renda, né? E naquela época não tinha nada disso. Então, assim, para mim era só mesmo a vantagem de não ter pago a faculdade, né? Porque foi uma faculdade pública e eu tinha a opção de usar já levo, aí não pagava ônibus. Então, arcava praticamente com a minha alimentação lá, né? E aí, como eu já dava aula particular, porque a gente, apesar de fazer licenciatura e saber que só vai trabalhar oficialmente quando se formar, né? Vocês sabem que na prática não é nem assim, né? Tem muita escola particular que já aceita você como, entre aspas, estagiário, mas fazendo tudo como professor. E aí você ganha menos, mas atua como os outros também. Isso, atua como docente já. Exatamente. E isso, de certa forma, foi bom para mim, porque eu já, desde o segundo período, já atuo como professor de física numa escola particular de Nova Iguaçu, né? Então, isso me fez ter uma experiência de sala de aula mais cedo, né? E essa parte burocrática também, que muitos de vocês não conhecem, mas não passam a conhecer mais para o final, né? Tipo, você preencher diário, entender como funciona no conselho de classe, tal. Então, hoje no estágio de vocês, vocês devem ter essas habilidades sendo trabalhadas, né? Na época não tinha muito isso, então a gente estava aprendendo, como eu disse, né? Eu sou da primeira turma de física de FRJ, então tiveram prós e contras aí, né? A minha grade era bem diferente da grade do curso de física de hoje, a minha grade atual. Mas, em compensação, tiveram pontos positivos também de... A parte da formação mesmo, assim, de a gente aprender na prática. Então, isso mexe muito com a forma como vocês vão atuar quando vocês estiverem em sala de aula. Sim, sim. Aproveitando que o senhor entrou nesse assunto de família, né? Os apoios que o senhor teve, né? A gente queria saber um pouquinho mais a fundo, né? Como foi toda essa sua rede de apoio, toda a sua estrutura familiar, né? Como que foi as principais, assim... Os principais obstáculos, né? Dentro da sua caminhada, né? Porque todo mundo tem, né? Infelizmente, algumas pessoas acabam tendo, sim, suas dificuldades, né? Mas, como o senhor falou, né? Como a gente comentou, o importante é nunca desistir, né? Então, assim... Se o senhor puder falar um pouquinho mais a fundo pra gente Como que foi toda essa sua rede de apoio, como que foi essas dificuldades, né? Esses obstáculos dentro da sua trajetória, né? Que eu creio que também auxiliaram na sua formação hoje, né? Pra te estruturar como um bom profissional hoje, né? Se o senhor puder falar um pouquinho pra gente Sem problema Assim, falar da minha vida é tranquilo pra mim Mas a gente volta lá atrás, né? Como eu falei, eu sou filho de cabeleireira, né? E de um corretor de imóvel Então, eu consegui, pelo esforço deles, né? Estudar em escola particular até o nono ano do ensino fundamental Que é a antiga oitava série Então, eu tive uma base muito sólida, assim, nessa formação Porque a gente sabe que tem uma diferença da escola pública pra escola particular No sentido de... Por conta dessa cobrança, dessa obrigação De fazer você ter uma formação desse jeito mais voltada pra essas inteligências cognitivas Então, assim, a gente sabe que existem múltiplas inteligências Mas, infelizmente, a visão deles é uma visão muito voltada pro mercado e tal Mas, assim, eu tive uma formação boa, né? Sólida nisso Mas sempre valorizando muito a dificuldade e o esforço que meus pais tinham Então, como eu falei, meu pai era corretor de imóveis Então, ele ganhava comissão em cima de vendas E quando ele vendia, a gente tinha dinheiro Mas era um dinheiro que a gente tinha que administrar por seis meses, por exemplo Porque não sabia quanto ia ter de novo Então, não era um trabalhador assalariado que todo mês sabe o quanto vai ganhar, né? Então, isso já gerava na gente uma certa necessidade de saber administrar o pouco Então, a gente não podia ter gasto excessivo Roupa era só mesmo quando... Duas vezes ao ano quando a gente precisava, né? Natal e meio do ano Então, não tinha muito essa coisa de ir todo mês e ir lá e fazer algum gasto Porque o dinheiro que a gente tinha era um dinheiro pra comer, né? Então, assim, comer e se vestir Então, por isso que eu falo que foi um esforço muito grande pra eles pagarem essa formação em escola particular No início do meu fundamental, né? No início e final do meu fundamental Mas, assim, resumindo isso, né? Minha mãe, ela trabalhou muito, assim, pra poder botar dinheiro dentro de casa E a gente ter essa questão do que comer, né? Mas, desde muito cedo, ficava cobrando também que a gente arrumasse algum emprego pra poder ajudar em casa Então, quando eu fiz lá meus 16, 15 anos, né? Ela ficava já incomodada porque eu tinha que arrumar um emprego, nem que fosse de office boy Trabalhar de balconista, jogar currículo nessas empresas e tal Porque era uma ajuda que eu iria dar E eu sempre gostei de estudar Então, eu sabia que trabalhar nesse momento iria me tirar tempo de estudo pra eu me formar do jeito que eu queria me formar, né? Então, como ela era cabeleireira, eu tinha contato com clientes dela, né? E tinha uma cliente dela em específico, que era a tia Márcia, né? Eu posso falar o nome dela E tinha dois filhos e queria... os filhos eram bons alunos Mas ela queria que eles tivessem um horário, assim, específico pra estudar Aí, nesse momento, me colocou, me perguntou se eu queria ser professor particular deles e tal Meio que só pra auxiliar nessa questão dos estudos Eles estavam em séries anteriores às minhas, né? Eu já tava no ensino médio e eles estudando no início fundamental ainda Então, eu me tornei professor particular deles e ganhava por isso E aí, comecei a ver isso como uma fonte de renda Então, eu comecei com esses dois alunos, mas depois comecei a oferecer esse serviço pra outras crianças do bairro e tal E comecei a trabalhar como professor particular Isso eu gostei da função de ensinar, sabe? Tipo assim, pegar aquilo que eu aprendia na escola e levava pra isso Mas continuava a cobrança da minha mãe, né? Tão falando de família aí, né? No sentido de eu ter que arrumar um emprego Porque ela achava que isso não era emprego porque eu não tinha carteira assinada E teve épocas, pô, pra aquela época de eu ganhar... De eu ter, tipo, dez alunos particulares Então, eu conseguia ganhar um dinheiro ali que eu não precisava pedir dinheiro pra ela pra fazer nada Eu comprava... Se eu quisesse comprar um lanche, comprar alguma coisa, um material de estudo, alguma coisa Eu tinha dessas aulas particulares Então, comecei a fazer disso minha fonte de renda Até que, em determinado momento, eu entrei na faculdade de física, né? Esse processo aí de sair do ensino médio e ir pra faculdade E aí, quando eu entrei, essa mãe, essa primeira mãe que tinha me chamado, né? Ela era coordenadora de uma escola tradicional lá em Nova Iguaçu Então, ela falou, ó, eu vou esperar você passar o primeiro período E eu vou te colocar lá dentro E eu entrei como um professor, como estagiário, né? Vamos dizer assim Mas, pra escola, eu era um professor, né? Eu era estagiário só no pagamento, vamos dizer assim Nem carteira assinada eu tinha Fui ter carteira assinada quando eu me formei Porque eu não podia assinar minha carteira sem ser um professor formado, né? Aí seria ilegal até Mas, essa rede de apoio, no caso, assim Minha mãe, ela custou a entender Que eu ser professor, né? Seria uma fonte de renda pra mim Assim, acho que por conta também de todo o preconceito que a nossa sociedade tem Com a nossa profissão No sentido de desvalorizar mesmo De achar que a profissão é um coitadinho e tal E eu queria seguir por esse caminho Porque eu gostava de estudar Então, estudar pra mim, aprender coisas novas Sempre foi uma coisa, assim, que me motivou Me levava pra frente e tal E quando eu vi que eu podia fazer disso Minha fonte de renda, né? Dando aula particular Eu vi que era uma solução E foi por aí Então, assim, quando eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar na escola Ela entendeu isso como uma profissão de fato Mas aí eu já tava, pô, bem mais lá na frente Eu entrei na faculdade, tinha 19 pra 20 anos Então, passou esse período de 15 até 20 Eu meio que, não é batendo de frente que seria a palavra Mas, assim, lutando pra mostrar que isso era um caminho profissional E não só um bico E foi assim Então, assim, ela me apoiou muito Mas não deixou de ser necessário que eu tivesse essas conversas com ela Pra que ela pudesse entender E eu falo muito da minha mãe Porque o meu pai, ele... Não é que o meu pai não apoiava Mas o meu pai, ele tinha uma diferença de idade da minha mãe de 30 anos Então, assim, eu brincava muito com os meus alunos Com os meus amigos Porque eles ficavam me zoando que meu pai era meu avô, né Tipo, tipo, de idade e tal Hoje eu falo brincando Na época, como criança, eu não esquentava com isso Mas era uma coisa que eu ouvia bastante, tá Então, assim, quem tava muito presente nessa discussão, assim, de adolescente comigo Sempre foi muito minha mãe Mas, assim, tive bastante apoio nesse sentido Depois que ela entendeu que a minha profissão seria essa Aí, infelizmente, por conta desse preconceito Eu fico um... Assim, essa desvalorização que tem com o professor Fica um preconceito de que a gente vai ser subutilizado, sabe? Tipo, a gente estuda pra caramba pra não ganhar nada Infelizmente, no nosso país Existe uma desvalorização na nossa classe pela sociedade Porque os governantes vão desvalorizar mesmo Porque eles não querem que a educação vá pra frente, infelizmente Mas a gente não pode deixar isso vir pro nosso lado, sabe? Porque senão, à medida que as coisas que o tempo for passando A gente não vai formar novas gerações Então, assim, eu sempre tenho muito orgulho de tentar mostrar pra vocês Na licenciatura, ainda mais quando eu trabalho dando aula pra vocês Que ser professor é muito gratificante É muito bom, é muito gostoso Mas a gente tem que buscar, né? Chegar num patamar mais alto Se você for pensar na questão financeira Agora, é muito gratificante olhar pros meus alunos Ver o sucesso que eles tiveram Saber que eu fiz parte daquilo Então, assim, a profissão professor vem muito daí também E seguindo nesse caminho que você fez Desde lá de ensinar a pessoas próximas Até começar a trabalhar de fato como docente O que te levou a seguir o ramo da física? Então, cara, aí, ó Vou contar a historinha pessoal pra vocês aqui Eu sempre gostei Eu sempre fui um aluno muito bom em matemática Aí, tu tá falando da física, vou chegar lá Mas sempre gostei muito de matemática Então, matemática, pra mim, sempre foi um desafio a mais E por que isso? Meu pai, como era corretor, ele tinha um escritório em casa E aí, um escritório, né? Tipo, é um cômodo com uma mesa e uma cadeira Nem computador naquela época tinha Mas era um lugar onde ele ficava nos telefonemas dele Tentando alugar ou vender os imóveis e tal E aí, eu, quando tava em casa, eu queria a atenção do meu pai Meu pai tava trabalhando, né? Então, pra ele era difícil ter uma criança que ficava querendo a atenção ali, né? Então, ele fazia o quê? Ele me passava umas continhas E eu tinha que resolver as continhas pra levar pra ele Então, assim, era uma maneira de eu resolver Só que eu lembro que eu tava, tipo, na segunda... Na segunda série, que hoje seria o terceiro ano, né? Eu tava fazendo adição e subtração com três algari... Com casa da centenha, dos milhares já Aí eu fazia multiplicação, coisa que era mais avançada pra época, né? E eu tava com o que ele me ensinava Então, assim, eu peguei gosto pela matemática Então, a matemática pra mim sempre foi um desafio extra Nessa questão de pegar, sabe? De resolver um problema, né? Sim Sempre eu gostei disso E... Só que uma coisa que sempre me veio à mente Eu tive muito mais contato com matemática do que física Até chegar no ensino superior, né? Porque matemática você tem desde sempre E física tu vai ter lá no nono ano Mas... Eu sempre tive um questionamento na matemática No sentido de fazer determinadas contas Ou solucionar problemas E não ver uma aplicação pra aquilo, né? E a física, ela me mostrou essa aplicação Então, eu fiquei encantado com a física Quando eu vi Porque tinha bastante conta Tinha bastante matemática ali A matemática, como eu digo até para os meus alunos Era uma ferramenta ali pra física Elas trabalhavam de forma cooperativa, né? Mas a física me dava uma aplicação pra aquilo Então, eu sempre fiquei encantado com essa questão Da aplicação das contas que eu fazia Não era só... Porque, assim, pessoalmente falando Eu sempre gostei de resolver questões, assim, do nada Sentava na mesa e ficava matando a questão do livro Então, pra mim, isso era motivante Mas isso não é motivante pra muita gente Porque muitos de vocês, como alunos Vocês querem ver esse sentido Na que vocês estão aprendendo Principalmente quem é aluno dessa geração Na minha geração, não tinha muito disso Era tipo assim, eu fazia porque eu queria Então, tá bom Agora, a física me encantou por isso É uma ciência que estuda os fenômenos da natureza E você dar sentido pra aquilo que acontece ao seu redor Pra mim, sempre foi muito gratificante Então, quando eu entrei no curso de física Eu não vou ser aqui Demagogo também, né? Mas, poxa, eu acabei de dizer que eu passei pra quatro universidades A UFRJ eu tinha tentado física médica Tinha passado também Mas eu sabia que eu não tinha condições de me manter estudando lá no Rio Com a condição financeira que eu tinha E aí, pra não ter surgido um curso de física em Milópolis Que é uma das pegadas do UFRJ De levar os cursos de graduação Os cursos técnicos de qualidade Para regiões que seriam regiões de periferia Ou regiões metropolitana Isso me proporcionou a possibilidade de cursar Fazer um curso superior É óbvio que se eu estivesse trabalhando mais pra frente Como todo trabalhador normal Eu poderia vir a fazer em outro lugar Mas, na situação que eu estava Foi mais cômodo pra mim Então, juntou o útil ao agradável Eu já gostava da disciplina de física Com o que surgiu próximo da minha casa E aí, foi isso Agora, a questão de ser licenciatura e não bacharelado, por exemplo É pelo... Quando eu ter tido esse contato com o ensino Por conta dessas aulas particulares Eu gostava muito de ensinar Então, meio que juntou, né? Formou esse tripé aí De ser próximo Ser uma disciplina que eu gostava E a profissão de ensinar também me agradar E deu certo É tanto que eu estou aí hoje Legal E Vinícius, assim A gente sabe que dentro da física Nós temos várias pautas a se estudar A se abordar, né? Assim como você passou pra física médica, né? E também outras áreas como física quântica Você é assim vai Dentro da física Qual é a área que o senhor mais gosta de atuar? Quais, assim, trabalhos também que se desenvolveu dentro da física? Suas experiências? Então vamos lá Assim, essa pergunta é uma pergunta ampla Porque hoje eu estou atuando não só na física Mas na área de ensino também Então, assim, tem uma divisão aí Mas vamos falar do início, né? Começando pela física A minha formação base é a física Por conta da licenciatura que eu fiz Eu sempre gostei da física, assim, como um todo Mas a área que eu me especializei Vamos dizer assim Se for pensar por esse lado É a parte de eletricidade Que é a parte que eu domino Não que eu não... Óbvio que quando a gente fala de física geral A gente domina todas, né? Mas que eu gosto mais Aquela área que... Vocês da química têm muita divisão, né? Você tem a pessoa que trabalha com química geral, né? E tem a pessoa que trabalha com química analítica Química orgânica Química inorgânica Mas todos são químicos, né? Na física a gente também tem, né? As físicas gerais Mas tem as especialidades, as especificidades ali Mas, assim, dentro do meu curso de graduação A primeira grade que teve do IHRJ Ela veio com um diferencial Que é uma grade que vocês têm também Não a mesma grade no sentido de conteúdo Mas na estrutura Porque é o 3 mais 1, né? Antigamente, quando você fazia Faculdade para licenciatura Você fazia 3 anos de bacharel E fazia o final, que era um ano de licenciatura O IHRJ não trabalha assim O IHRJ, ele mescla essas disciplinas pedagógicas Desde o início do curso E isso é legal Porque você vai tendo contato com o ser professor Desde o início Não era uma coisa que eu só ia saber no final Mas eu tive disciplinas de física Que foram bem pesadas Para um curso de licenciatura E eu não falo isso no sentido de dizer Que é melhor ou pior, não Tá? Me entendo Mas a minha grade Ela foi uma grade que tinha muita disciplina de bacharel E isso foi bom para a minha formação Eu não acho que foi ruim Apesar de que a gente pode ter uma discussão De que tem muita coisa que o cara aprende Que não vai usar e tal Mas eu acho que quando você vai entender A ciência como um todo A gente divide as ciências em caixinha Como física, química, biologia Mas na verdade tudo é ciência E isso é uma coisa que a gente tem que pensar Então assim, a física Ela tem as suas divisões de área também Você tem a mecânica Você tem a ótica Você tem as oscilações Você tem que trabalhar com ondas Você tem o magnetismo Que a gente trabalha o eletromagnetismo A eletricidade Então assim, tudo isso daí A gente tem dentro de um curso de física Mas todo professor Ele acaba se especializando numa área Então assim, eu sempre gostei muito De eletricidade De eletromagnetismo Então, tanto que quando eu posso escolher Lá na equipe Eu dou preferência para física 3 Porque é uma física que eu gosto muito Não que eu não goste da física 1 Porque eu me amarro em trabalhar com mecânica Mas eu acho que a mecânica Ela acaba sendo muito operacional Então você tem uma técnica As pessoas aprendem aquela técnica E resolvem o exercício Então existem questionamentos Mas depende muito do professor Criar essa provocação no aluno De mostrar que aquilo serve para isso O que aconteceria nos tipos de colisão Qual a diferença de uma colisão elástica De uma colisão inelástica Você trabalhar com centros de gravidade Com pontos de equilíbrio Então assim, tudo isso daí Dá para se trabalhar na mecânica Mas tem muitos professores Que às vezes optam por fazer a coisa Totalmente mecânica Até de forma literal No sentido de você resolver exercícios Eu não gosto dessa visão da física Eu acho que a física Ela tem uma visão de interpretação de fenômenos Então eu tenho que sempre Independente da área da física Que eu esteja trabalhando Trazer essa interpretação dos fenômenos Então assim, a física 3 Tem muito cálculo Muito cálculo diferencial integral envolvido nela Mas eu sempre tento trazer Essa visão interpretativa dos fenômenos Essa contextualização histórica Do que aconteceu Com todos os cientistas da época Que hoje nós chamamos de físico Mas na época eles não tinham esse nome Eles eram matemáticos, físicos, filósofos Até médicos E esses pensadores Que eu não gosto de chamar da época Eles tiveram insights Que para aquela época eram impressionantes Então assim Chega a ser até triste O professor quando ele ensina isso E o aluno meio que age de modo indiferente Mas ele entender Esse contexto que o cara Há 200, 300 anos atrás Pensou E isso hoje impacta Significativamente a nossa vida O nosso cotidiano É importante Então acho que a função do professor É justamente essa Então principalmente a gente Pra gente fazer isso Trazer essa contextualização Essa forma como foi construído Esse conhecimento pro aluno Pra dar significado Pra aquilo que ele tá aprendendo Então assim Eu gosto muito da história da ciência Então eu gosto muito de aplicar Nas minhas aulas Esse conteúdo Pra que o meu aluno Tenha uma ideia Daquilo que ele tá aprendendo comigo ali De eletricidade, por exemplo Mas assim Especificamente Da minha formação base A física Que eu gosto Que eu me especializei É a eletricidade A parte eletromagnetiva Agora Como eu falei Existem dois lados da moeda aí Eu também trabalho com ensino Desde o meu mestrado Tanto o meu mestrado Como o meu doutorado Foi na área de Ensino de ciências Então O meu mestrado e meu doutorado A gente pode falar isso mais à frente Ele é profissional Então eu tenho que Além de fazer uma dissertação No mestrado E uma tese no doutorado Eu tive que também desenvolver Um produto educacional Pra Vinculado a essa dissertação E essa tese Pro meu mestrado Quando eu fiz esse produto Eu fiz um Um aplicativo Em flash Que hoje é uma linguagem Que já tá obsoleta Mas pra auxiliar os professores A ensinarem As estações do ano Porque na época Tinha-se muitos Muitos artigos Que estavam sendo abordados Sobre as concepções alternativas Que os alunos apresentavam Por conta de erros Conceituais Que eram disseminados Nos livros didáticos Por isso que a gente sempre diz Que pra vocês Que os professores Não devem se basear Apenas no livro Como fonte de informação E aí Eu trouxe essa questão Das estações do ano E desenvolvi um aplicativo Que era um appletzinho Que a gente chamava Que rodava no navegador E os alunos E apliquei em turmas De nono ano Do fundamental Já na Aí nesse interlúdio Do mestrado Para o doutorado Eu sempre me envolvi Muito com metodologias ativas Porque eram metodologias Que buscavam Dessa fonte Das tecnologias digitais No ensino Ela não depende disso Mas ela debia Dessa fonte Pra poder Justificar o seu uso Para alunos Do século XXI Então nisso Eu fui passar A estudar As metodologias ativas E propus Uma disciplina Optativa No campo Do Caxias Que é uma disciplina Tecnologias digitais No ensino de ciências Onde eu apresento Para os alunos Essas tecnologias E os alunos Têm contato Com outras formas Que eles podem Abordar No seu trabalho E a ideia Não é Botar uma tecnologia Como melhor do que outra Mas é apresentar Um leque de opções Aos futuros professores Para que eles possam Ter opções Da melhor maneira Que eles possam trabalhar Em determinada escola Que eles estejam É óbvio Que se você for trabalhar Numa escola de periferia Que não tem Laboratório de informática Que não tem Recurso digital nenhum Você não vai conseguir usar Com facilidade Essas tecnologias Mas você pode ter Nessa mesma escola Uma sala Com todo mundo Com celular Com pré-pago Que seja lá Mas com acesso à internet Porque hoje Já tem pesquisas Que falam que 90% dos alunos De escola pública Possuem celular Então a gente consegue Trabalhar dessa forma Com aquilo que tem Mas para isso O professor tem que Estar habilitado Tem que estar capacitado Antes Para que ele possa Observar o cenário Que ele tem aí De atuação E ver o que ele vai fazer Então com base nisso Quando eu fui para o meu doutorado Eu peguei esse conhecimento Que eu estava tendo Estava desenvolvendo Em metodologias ativas E eu escolhi uma Que no caso é a gamificação Que sempre foi Uma coisa que me atraiu Bastante E me aprofundei nela Para poder fazer dela O carro-chefe Na minha tese E no meu doutorado Eu desenvolvi um e-book Na verdade Que apresenta Tanto a teoria Da gamificação Para os professores Em formação E professores Já formados E apresenta Numa segunda unidade Exemplos práticos Que eu já desenvolvi E apliquei Já validei Para que os professores Possam ver que funciona E aí eles podem fazer Adaptações De acordo com a vontade Deles também Então assim A minha trajetória Ela é em física Por conta da minha Formação base Mas hoje eu atuo Bastante no ensino Também De ciências Óbvio que a física Acaba tendo essa preferência Porque é a minha Formação base Mas eu me vejo Muito dessa forma Então hoje eu não me vejo Somente como físico Eu me vejo Como um professor de física Sim Mas como uma pessoa Que se especializou Em técnicas de ensino Então assim Para como a gente está Num curso de ensino superior Que tem A graduação em licenciatura Especificamente no Campus do Rio de Caxias A licenciatura em química Então eu Me vejo muito Me lanço muito a vocês Mais na minha parte De ensino Do que na minha parte De física Eu acho que é uma Uma forma de atrair vocês A atenção de vocês Para algo Que eu possa ajudar Mesmo sendo De uma área Diferente de vocês Você falou sobre essa questão Das ferramentas Hoje em dia Estão se baseando Só pelo livro Também é uma questão Que chama muito a atenção Do aluno Hoje em dia Porque É o que a gente Comenta hoje Dentro do curso Só quadro 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 Conteúdo 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 É uma coisa Que fica muito Massiva Para o aluno Ainda mais Hoje em dia Que o foco Tem sido muito As questões digitais Tem sido muito Celular Computador Essas coisas todas Então assim O pessoal Hoje em dia Bom Ao meu ver Tem um pouco De dificuldade Em se manter A atenção Naquilo que é Um pouco Massivo Naquilo que é Um pouco Como dizer assim Metódico Que é bem Regrado E Realmente Hoje em dia Essas questões De metodologias Ativas Tem sido Muito eficazes Dentro do ensino Eu dei uma olhadinha No látis do senhor E vi que o senhor Também atuou Por um tempo Na 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 rede estadual Certo? Que ela se educa Trabalhei seis anos Lá Não sei se Naquela época O senhor Já atuava Com essa questão De metodologias Ativas Já Trabalhava Nessa questão Então Olha só Quando a gente vai falar De metodologias Ativas A gente tem que A gente abre Bem aí O leque de opções Metodológicas Para o professor Mas É importante A gente deixar claro Também Para vocês Que são futuros professores Para quem nos ouve Que se interessa Por esse assunto Que elas não são A salvadora da pátria Sabe? É a metodologia Não, isso é verdade É verdade A metodologia ativa Ela Ela parte do pressuposto Por que ela se chama ativa? Porque O professor Ele muda o papel dele De Detentor do conhecimento E ele coloca O aluno Como centro No processo De ensino E aprendizagem Ensino Por conta Das ações Do professor E aprendizagem Por conta Do aluno Então Quando você coloca O aluno Com a mão na massa Como a gente costuma dizer Dá trabalho Então o que acontece? Você Imagina Um aluno Que está totalmente Focado no ensino Tradicional Que a gente chama E aqui Eu não trago Nenhum momento Que eu falar Ensino tradicional Eu vou falar dele De forma pejorativa Porque foi a forma Como eu aprendi Mas Eu trato sempre Da eficácia dele Para o público atual O público atual Exige Um dinamismo Maior Dessas informações Só que o que acontece É o seguinte Mesmo esse público atual Ele Já teve Muito do ensino Tradicional Até determinado ponto Então pensa comigo Vocês são alunos De um curso de licenciatura Vocês tiveram Muito mais Esse ensino Passivo Na vida acadêmica De vocês Do que o ensino ativo E aí Por mais que você Se encante Por esse ativo O passivo Ele dominou A sua vida acadêmica Desde lá Do ensino fundamental Até agora Durante muito tempo Então quando vem Um professor agora No ensino superior E faz uma proposta Ativa com vocês Que vai levar Tipo um mês Um mês e meio Para ser executada Estou dando um exemplo Aqui Tem propostas mais curtas A primeira coisa Que o aluno Pensa É na prova Que ele vai ter Da outra disciplina É como vai Atrapalhar O tempo Que ele tem livre Porque às vezes Vocês estão trabalhando Vocês têm Outras atividades Vocês não têm Só o tempo Vocês estão na faculdade Então assim A gente também Não pode ser ingênuo De não entender Que isso Vai dar trabalho Para vocês Entendeu? E isso às vezes Não tem o resultado Que a gente gostaria Que tivesse Por conta De vocês ainda Não estarem Visualizando As metodologias Ativas Da maneira Como deveriam Visualizar Da maneira Como vocês Deveriam entender Essas metodologias Então assim A partir disso Aí vamos voltar Um pouco Nessa questão De como eu atuo Eu atuo O máximo possível Que eu posso Em metodologias ativas Mas eu acho Que hoje É inviável Eu trabalhar Só com elas Porque existem Alguns cursos Algumas disciplinas Que eu dou No próprio Campo de Caxias Que são Totalmente expositivas E ser expositivo Apesar de Se enquadrar muito Com o que a gente fala De ensino tradicional Não necessariamente É algo ruim O problema Quando você pega Até Paulo Freire Para agregar A nossa discussão É quando você não Traz uma educação Problematizadora Então você pode ter Uma metodologia expositiva Contanto que ela Seja problematizadora O aluno Ele precisa ver sentido Naquilo que ele está Aprendendo em todo o tempo Independente da metodologia Que você utiliza Então É óbvio Que quando eu trabalhava Na rede estadual Eu tinha muitas Ações Passivas De metodologias passivas Do expositiva De forma tradicional Mas eu buscava Sempre trazer isso De forma problematizadora Aos meus alunos Então eu já tinha Contato e conhecimento O suficiente Para saber como agir Com esse tipo de aluno E pontualmente Eu fazia ações ativas Com esses alunos De forma que eles Viessem a ter Uma experiência positiva Vou dar um exemplo A vocês Nesses seis anos Que eu trabalhei Como professor estadual Teve uma Uma ação Que eu fiz Que foi assim Eu cheguei Para a diretora E falei assim Eu queria fazer Uma atividade Com eles Com luzes Só que eu preciso Comprar lâmpadas Específicas Porque essas lâmpadas São caras Na época Era 25 reais Cada lâmpada Eu precisava de 4 E daria uns 100 reais Só que tipo O que o professor Costuma fazer Tira do próprio bolso E cara Com o professor do estado Tirar 100 reais Do orçamento Não é mole não Então assim Eu queria fazer Cheguei na diretora E falei O que dá para ser feito Ela chegou para mim E falou assim Você pode comprar Que eu pago Ela tinha lá Os mecanismos dela E ela comprou Me ressarciu As lâmpadas Que eu comprei Então eu comprei Uma lâmpada verde Uma lâmpada azul Uma lâmpada vermelha E uma luz negra Eu tinha bucal Coisas assim Velho em casa Umas latas de leite Então eu fiz tipo Três bucais juntos Fazendo um formato De círculo E eu botando Uma lâmpada de cor Em cada uma delas Fazendo um sistema RGB E aí Eu fui para um lugar escuro Naquela época Era a biblioteca Do campus E aí eu acendi A lâmpada vermelha A sala ficava iluminada De forma vermelha E a minha sombra Preta Fazia A sala azul A luz azul Acendi a luz azul Mesma coisa A sala ficava azul E a sombra preta Fiz isso com as três cores Depois eu fui mostrar Para os alunos O cruzamento das cores Então tu chegava lá Ligava o verde E o azul Aí quando você Fazia a sombra Tinha a parte Que ficava sombra escura Mas tinha aquela parte Que ficava amarela Porque era o cruzamento Das duas cores E eu comecei a trabalhar Com eles Essa questão de A diferença De cores primárias E secundárias Na luz E na pigmentação E aí Trouxe para eles Eles ficaram encantados Com as sombras coloridas Porque eles achavam Que toda sombra Era escura Mas isso depende Da fonte de luz Que você está usando Quando você usa Uma fonte de luz Ou monocromática Ou branca Que é a união De todas as cores A sombra Vai ser a ausência De todas as cores Que é representada Pela cor preta E aí no caso disso Nessa explicação Que eu fiz Foi um exemplo Que eu encontro Às vezes ex-alunos Na rua Andando E eles me remetem Me relembram desse exemplo Já aconteceu isso Mais três vezes Nesse período Que eu saí do estado E por que eu uso Esse exemplo Para você ver Como é que é o poder De uma ação ativa Certo? Naquele momento Era uma O início dessa atividade Era uma ação Demonstrativa minha Eles não estavam Fazendo nada Mas depois Eu deixava eles Com uma espécie De estações Só que Eu botava duas Eu consegui depois Umas lâmpadas usadas Com outro Projeto e tal E fazia eles Botarem a mão na massa também Esse primeiro momento Foi só demonstrativo Depois Eles foram colocando A mão na massa E para você ver Como é que eles ficaram Com essa estratégia Na cabeça até hoje Então assim É óbvio que eu não posso Afirmar que todos Ficaram com essa Essa memória Mas o fato De três deles Depois de muitos anos Me encontrarem na rua Ao acaso E lembrar disso É que Ficou marcado Para eles De alguma maneira E esse é o verdadeiro Aprendizado E pensa comigo Quantos de vocês Lembram De conteúdos Que vocês estudaram No semestre passado Por exemplo Assim De forma Perfeita Sem faltar nada É difícil Pouquíssima coisa Pouquíssima coisa E aí Imagina Anos atrás Então assim Esse tipo de experiência Ele tem que ser um valor Agora Como que o professor Trabalha isso Você viu Naquela época Eu era professor do estado Ganhava um salário De professor do estado E isso Não é que me impossibilitava Eu poderia tirar os 100 reais Do meu bolso Se a diretora Não desse nada E era o que eu ia fazer Mas você sabe Que faz falta E aí Por conta disso Fiz uma ação Ativa Com aqueles alunos Eu acho que O que falta É muito é isso Você vê que Às vezes Não é pelo valor Do que custa Mas às vezes Você mesmo não tendo Um laboratório de ciências Bem desenvolvido Porque a gente sabe Da importância dos laboratórios Nessa formação acadêmica Mesmo você não tendo Um espaço O que o aluno Possa trabalhar Com qualidade O professor Ele tem como Com os recursos De baixo custo Desenvolver materiais Porque na maioria das vezes Ele vai trabalhar Em escolas assim É óbvio que você Pode ter conhecimento O que você tem Para trabalhar Em escolas Como Vou dar um exemplo Aqui a escola Sesc Que é um modelo Aqui do Rio de Janeiro Lá na Barra da Tijuca Eu já visitei Aquela escola Algumas vezes E lá você tem Laboratório Maker Você tem Laboratório de robótica Você tem Um espaço Absurdamente grande Lá para você trabalhar É um recurso Muito diferente Do que a gente tem Na nossa realidade Às vezes De professor De escola pública Agora Isso quer dizer Que todas as escolas públicas São assim? Não Você vê que Existem ações Dos governos Das prefeituras Que tem feito Escolas modelo Aqui no Rio de Janeiro Tem os ginásios Tecnológicos Que estão sendo Desenvolvidos No IFRJ Você tem alguns projetos Também Que são desenvolvidos Em alguns campos Com recurso Para desenvolvimento De pesquisa e extensão Então assim A gente tem Como fazer Agora cabe a gente A ser capacitado Para isso Então acho que A minha função Enquanto professor Também do ensino É justamente Mostrar para vocês Que vocês são capazes De ter na bagagem De vocês De professores Recursos Que os permitam Trabalhar de uma forma Adequada Para esse tipo de aluno Porque você vê Isso foi Antes de 2016 Essa experiência Eu entrei no IFRJ Em 2016 Eu sou professor Do Estado Desde 2010 Então entre 2010 E 2015 Eu já trabalhava Com metodologias ativas Só que de forma Pontual Não como carro-chefe Das minhas aulas E isso fez com que As informações Daqueles alunos Ficassem Presentes Até hoje Isso para mim É muito gratificante E permanecendo Nessa temática toda Das metodologias Eu queria que o senhor Retornasse para uma coisa Que falou E explicasse para quem Está ouvindo O que exatamente É a gamificação Então vamos lá Gamificação especificamente Acho que Essa tua pergunta É excelente Porque a gente Hoje ainda tem Muito Problema em trabalhar Com gamificação Por conta de uma visão Equivocada Que as pessoas Têm Sobre essa metodologia Então assim Existem Experiências Interativas De aprendizagem Que a gente chama Na literatura E dentre essas experiências Três delas Se destacam Vocês têm A simulação Vocês têm Os jogos de aprendizagem E vocês têm A gamificação Então assim A simulação É quando você Propõe Algo Que acontece Num ambiente Restrito Vamos supor Você vai fazer Um experimento Num laboratório De química Que só pode ser Feito dentro De uma capela Só que aí Você tem Uma escola Que não tem capela Aí o que O professor faz Ele cria Uma simulação De forma digital Mas é óbvio Que para isso Você tem que ter Um conhecimento De programação Coisa do tipo Então às vezes Nem o professor Que está fazendo Mas ele Deu a ideia De alguém qualificado Fazer Coisa do tipo E aí você Cria esse ambiente Na capela De forma digital Aí tu pode Falar assim Ah pô Mas com esse dinheiro Que eu vou pagar Para fazer um programa Eu não poderia fazer A capela Sim Só que aí O programa Você faz Uma vez só A capela Você vai fazer Num campo Só Num lugar só Vai carregar Ela contigo Um abraço Não dá O aplicativo Você instala Em qualquer computador Onde você tiver Então tem Essas vantagens Eu não estou aqui Dizendo que A capela digital Seria melhor Que a capela Do laboratório De química Não é isso É a gente Entender Que dentro Da nossa profissão Existem limitações E nem toda escola Vai ter uma capela Um laboratório De química Todo equipado Com vidrarias De alto nível Então assim A gente tem que entender isso Isso é a simulação Quando você vai Para os jogos De aprendizagem E eu estou Explicando isso Porque esses três Se confundem muito nisso Apesar dos jogos De aprendizagem De gamificação Terem mais isso Os jogos de aprendizagem Como o nome já diz É quando você desenvolve Um jogo E esse jogo Tem uma função Educacional Então você vai ter Todo um mecanismo Ali aplicado Na parte Organizacional Mesmo Daquele estudo Então você vai desenvolver Um jogo Para estudar Química orgânica Você vai desenvolver Um jogo Para estudar Para ensinar Físico químico Então você está Trazendo aquele conteúdo Ali especificamente Dentro de um jogo Quando você fala De gamificação Por que eu falo Que muita gente Confunde isso Porque eu já vi Muitas propostas De educadores Que trabalham Com pesquisa Em educação Trazer Um jogo Como gamificação E na verdade Isso não é gamificar 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 é quando Você pega Os elementos Desses jogos E você aplica Numa proposta Educacional E quando você faz isso Você não necessariamente Tem que desenvolver Um jogo Você pode desenvolver Só uma proposta Então vou dar um exemplo Eu tenho uma estratégia Chamada mercado Que é uma estratégia Que eu utilizo Na minha disciplina De física 3 No campo Como é que funciona Essa estratégia Essa estratégia Ela é aplicada Apenas ao processo Avaliativo Não tem nada a ver Com a forma Como o aluno aprende Existem outras estratégias Que são aplicadas Ao processo didático Mas essa daí É aplicada Ao processo avaliativo Então O que o aluno faz O aluno vai fazendo Determinadas atividades Que já são pré-estabelecidas Por mim Do início Do curso E ele vai ganhando Teslas Essas teslas São a moeda do jogo Vamos dizer assim Então Quando você faz um trabalho Você está indo Numa disciplina De cálculo 2 Aí o professor Passa uma lista Essa lista vai valer o que? Pode valer ponto Valer ponto E aí Quando eu faço No mercado Essa lista vai valer teslas Então O aluno vai acertar Um percentual da lista Lá Vai ganhar tantas teslas E aí Ele vai ter teslas Porque chegou pontualmente Na aula Ele vai ter teslas Porque não faltou Ele vai ter teslas Pelas atividades Que ele fez tradicionais Tipo lista Ele vai ter teslas Porque apresentou Um seminário de aplicação Que eu faço para ele Ele vai ter teslas Pelas atividades experimentais Que a gente vai fazer No laboratório Todas as atividades São atividades normais Tirando a forma Como a gente dá O que a gente dá valor E eles vão ter os teslas Essas teslas No final Eu vou dar para eles A abertura do mercado Onde eles vão comprar itens Que vão auxiliar eles na prova Então eles podem comprar Se eles quiserem Um ensino tradicional Eles podem comprar ponto Então Ele vai ter Ele tem direito A comprar 3 pontos e meio Então o que que significa É a mesma coisa Que ele tivesse feito Os trabalhos na minha disciplina Durante o trimestre todo E ganhado ponto É a opção que ele vai ter Mas ele pode fazer a prova em dupla Ele pode fazer Anular a questão da prova Ele pode diminuir o peso De uma questão Ele pode fazer várias coisas Ele pode doar tesla Com amigos Só que aí tem um custo Paga 25% lá para a banca Então por que eu estou falando isso? Estou mostrando essa estratégia Para mostrar para vocês Que não tem jogo aí Está vendo? Eu estou pegando Os elementos do jogo Quem gosta de jogar Conhece jogos Sabe que dentro do jogo Você ganha experiência Ganha dinheiro Você compra um item Fica mais forte Aprimora seu avatar Não sei o que e tal Que vão te dando Condições de progredir no jogo Às vezes você tem uma parede lá Que você quer passar Mas não consegue Porque não dá para pular Aí de repente você compra Um furo duplo lá Acha um artefato Mas tu pula aquela parede Então tu só consegue Progredir no jogo Dessa forma Então pega esse raciocínio E pensa num aluno Que está estudando Você pega conteúdos Que estão interligados Um conteúdo mais à frente Que está interligado A um conteúdo anterior Só vai ser Entendido Compreendido De uma maneira eficaz Se você no anterior Estiver entendido Isso se eles estiverem Interligados Óbvio E aí É o mesmo raciocínio É como se ele estivesse Adquirindo um artefato Alguma coisa Que possibilitasse a ele Progredir Entendeu? Então assim Só que aí eu estou falando Já de um caso De uma estratégia Que é focada No processo didático Essa do mercado É focada no processo avaliativo A gente pode trabalhar Com os dois processos juntos Tanto didático Quanto avaliativo É isso que a gente definiu Lá no grupo de pesquisa Dentro da minha tese de doutorado Eu criei um grupo de pesquisa Que fazendo projetos Dentro do IFRJ Em que a gente desenvolveu Toda essa teoria Da gamificação E essa teoria É a teoria Que a gente ensina Hoje Dentro das nossas Novas propostas Mas aí Voltando à pergunta original Para a gente não se perder Tanto aqui Que a gente vai voltar Nesse assunto de gamificação Ainda mais à frente Mas muita gente confunde Os jogos de aprendizagem Com a gamificação E não é que não possam Trabalhar de formas combinadas Eu tenho outra estratégia Também que combina Essas duas Que é o jogo super folheito Ele é um jogo E as camadas de construção dele Foram feitas Diante da minha proposta De gamificação Mas o jogo em si É um jogo É um jogo de aprendizagem Então não é que eles Não possam trabalhar juntos Mas nós Enquanto professores A gente tem que diferenciar O que é gamificação Do que é um jogo De aprendizagem Porque muitas pessoas Pensam que fez um jogo De aprendizagem Então estou trabalhando Com gamificação Não é verdade A gamificação Ela exige que você Apresente esses Elementos de jogos Dentro de uma proposta Que não necessariamente É um jogo Ah, mas aí então Se eu criar um jogo Quer dizer que não tem gamificação? Não, pelo contrário O jogo tem gamificação Só que essa gamificação Às vezes é aplicada ao jogo Não à aprendizagem Entendeu? E aí então Ela não é uma metodologia De ensino Ela é uma metodologia Simples Então essa diferença Tem que ficar bem clara Porque é isso que confunde Tem muitos artigos Na literatura Que trazem jogos Que chamam de gamificação E não é verdade Então assim A gamificação é isso Pra gente começar Acho que Tá bom Obrigado Obrigado pela explicação Eu acho muito interessante Muito interessante mesmo É Tanto a parte da gamificação Quanto a parte da criação De jogos É algo que me chama Muita atenção Porque eu também gosto Muito Dessas Transcrições De jogos digitais De jogos de tabuleiro É uma coisa que me atrai muito Então eu acho assim Muito interessante Aí eu queria saber Como que Como que surgiu esse interesse Pela gamificação Da onde que Da onde que parte Toda essa Essa ideia Da onde que parte Todo Esse interesse Essa criatividade Excelente pergunta Dizé assim A gamificação pra mim Eu sempre fui Apesar de toda essa dificuldade Financeira Que eu tinha Quando eu era criança Eu sempre gostei muito De jogar E Era muito legal Pra mim Porque assim O primeiro videogame Que eu tive Foi um Master System Foi dado pelo meu tio Eu não tinha dinheiro Pra comprar Aí E esse Videogame Ele Me colocava a prova O tempo todo Assim Tipo O jogo que vinha na memória Era um Sonic Se eu não me engano Era o Sonic 1 mesmo Que você naquela época Não tinha essa mobilidade Como é Nos jogos Parece nos jogos de hoje Tipo Tu tinha que botar Milimetricamente Na posição certa Pra fazer um salto De uma plataforma Pra outra Sem cair Entendeu Então assim Eram Jogos difíceis Que faziam o jogador Aprender a jogar Quase que em tempo real Tentativa e erro Tu errava E aí surgia Uma nova tentativa E aí você via Pô, não funcionou assim Não funcionou assado E você ia tentando Então assim Sempre fui Empolgadíssimo Com essa questão Da estrutura do jogo Óbvio que naquela época Eu não tinha nem ideia Do que eu ia ser profissionalmente Que ia virar professor E tal Então não tinha como Vincular uma coisa com a outra Só que quando eu comecei A trabalhar dando aula Isso já fazendo faculdade E tal Eu sempre Fui muito atento Aos métodos Que os professores Utilizavam E eu via muito Professor assim De cursinho Que era colega meu Ou professor assim Sei lá Professor de sala de aula mesmo Isso quando eu já tava trabalhando Que Usavam recursos Do tipo Ficar Fazendo dancinha Subia na mesa Plantava bananeira Pra chamar a atenção Do aluno E tal E eu sempre me recusei Eu falava assim Cara Não é isso que eu entendo Como ser professor Era uma espécie De preconceito meu Porque eu acho que isso É válido Em determinadas Situações Só que eu sempre tive Um compromisso Com a aprendizagem E não Com a decoreba Eu não gostava Da ideia de decorar Eu gostava da ideia De entender Eu gostava de aprender Coisas novas E queria que meus alunos Aprendessem também E não só Tipo Ah vou estudar pra passar Apesar de que isso Não é verdade pra todo mundo Todo mundo Acaba querendo passar No final lá E tal Mas enfim Então eu tinha muito Esse pensamento E aí Surgiu um preconceito Meu com a gamificação Porque eu não queria Levar jogo Pra sala de aula Só por levar Eu queria que eles Tivessem um compromisso Com os meus alunos Eu não via a gamificação Como um recurso Bom pra isso Eu achava que eu ia Chamar a atenção Ia ser aquele professor Maneiro Mas o meu aluno Ia aprender o que Aí quando eu tava No meu mestrado Eu fiz uma Atividade ativa Desse jeito Com o meu antigo orientador Em que a gente levou O Playstation 3 Que eu tinha na época Aí eu já podia comprar Comprei um Playstation 3 E levei pra uma escola estadual Onde eu levei um jogo Chamado Gran Turismo Que é um simulador de corrida Não sei se vocês conhecem Mas dentro desse simulador De corrida A gente botava os alunos Pra jogar um pouco E depois que eles pegavam Se ambientavam Com os comandos A gente fazia eles Marcarem o ponto de partida O ponto de chegada E a velocidade Pra calcular a velocidade média Que aquele carro ali Fazia nesse trecho Que era um simulador Então ou seja Eu tava usando uma simulação ali Dentro de um jogo E assim A gente tentou fazer Essas medidas Da melhor maneira possível Depois a gente coletou os dados Com os alunos Através de questionário Entrevista Com quem queria falar E tal E foi um artigo muito legal Foi muito bacana Como que ele funcionou Essa parte lúdica A gente focou muito Na ludicidade Na época Eu não tinha um referencial De gamificação Estabelecido em mim ainda Mas Ali foi um gatilho Que me mostrou Poxa Tem como eu usar o jogo E ele ser Efetivo De fato E por que Que eu queria trazer isso Porque assim Quando a gente começa A estudar gamificação Existem alguns professores Mais antigos Que são muito Reticentes Em usar essa metodologia Mas eu acho que é porque Não a conhecem Você não tá trazendo Só brincadeira Pra sala de aula A gamificação Ela não tem que ter Como pano de fundo A diversão Ela tem que ter Como pano de fundo A aprendizagem A diversão Ela existe Como consequência Mas não é O objetivo principal O objetivo principal É a aprendizagem Do aluno Independente do tema Da disciplina Que você esteja utilizando Aí você Pensa comigo Os autores Que eu lia Quando eu tava pesquisando Sobre gamificação Mostravam pra mim Como que o jogo Encanta a gente E é verdade Pensa nos jogos Mais clássicos De celular Que vocês já viram Na vida aí Um Candy Crush Da vida É o exemplo Que eu costumo usar É um jogo conhecido Mas aí Pô Tu tá jogando aquilo ali Fazendo os bloquinhos Juntando os doces E tal E aí tu vai avançando 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 Super rápido Chega um determinado momento Tu já não consegue Avançar tão rápido E aí você fica Às vezes dias Pra poder passar De uma fase De um nível E tudo pra eles Fazendo você Tentar gastar um dinheirinho Lá pra comprar um power up Alguma coisa do tipo E aí Mas você Não Não vou comprar Não vou gastar dinheiro Por isso Mas aí você vê Que tem a tua fotinha Aqui embaixo E tá o João Aqui em cima E o José Aqui em cima Aí o cara fala Não, pô Vou tentar mais uma aqui Vai que eu passo o João Não sei o que Assim Tu cria um pensamento ali Competitivo Dentro Mas é uma competição Que eu costumo dizer Competição sadia Não tá tirando nada Do colega Que tá só tentando Disputar a posição ali E tu se sente motivado Então grava essa palavra Motivação Tu se sente motivado A continuar Quando você vê Tu já passou ali Horas jogando aquele negócio E tu nem viu O tempo passar Agora quantos de vocês Estão numa aula de cálculo De física De química E pô Dá 15 minutos O professor falando Já tá assim Caraca Tem mais uma hora De aula ainda Por quê? Porque você Não tá tendo atenção Naquilo ali Eu não tô sendo generalista É óbvio que tem Você vai gostar Tem pessoa que vai se identificar E tal Existem outros fatores Não tô falando só Da metodologia Mas eu passei a entender Que se eu vou ensinar Alguma coisa Pra um aluno O primeiro passo É chamar a atenção Do meu aluno Pra aquela coisa E aí você vai dar Significado àquilo Por que ele tá aprendendo aquilo Por que ele precisa Aprender aquilo E aí eu vou ter que conquistar ele De alguma forma ali Isso é função do professor Tem professor que não aceita isso Tem professor que acha Que não tem que conquistar ninguém Que tem que dar matéria E quem quiser aprender Que aprenda Então se o cara For por essa linha Eu não tô aqui pra dizer Que colega A ou colega B Tá certo ou errado Mas Eu não acho Que seja um método eficaz Hoje em dia Pros alunos atuais Pra mim Um aluno que gosta De aprender Por gostar de aprender Por causa da forma Como eu fui ensinado Pode funcionar Mas pra quem é Da geração atual Que tem que trabalhar Tem tempo contado E às vezes acontece Um problema O cara tem que É Vai usar aquele tempo Pra resolver uma coisa Que pra ele É mais interessante E tal Não compensa Ele ficar preso Ali naquela aula Por muito tempo Agora Nem todo mundo Vai ter aquela Pensamento Que ah Eu tô estudando aqui Por causa da minha formação Por causa da minha formação Por causa da minha formação De qualidade Então faz parte Do professor também Modificar os métodos Da aula dele De forma que o aluno Ele retenha A atenção do aluno E aí o que acontece Você vai fazer isso Vai agradar todo mundo Claro que não Tem uma sala Com 20, 30 alunos Você não vai Com uma metodologia Agradar todo mundo Vai ter que agradar Um número E aí você vai seguir E os outros Vão ter que aceitar Faz parte do jogo Agora A gamificação é isso É você pegar Esses elementos motivacionais Que o jogo tem E agregar isso Ao teu processo de ensino Quando você faz isso Você consegue pegar Uma outra palavrinha chave Que é o engajamento Do aluno Então a motivação E o engajamento São os dois pilares Que eu trabalho Dentro da gamificação Tanto a motivação Quanto o engajamento São construtos Da psicologia Então eu faço Um diálogo Da psicologia Com a psicologia Educacional De forma A trazer esses referenciais Que são da psicologia A conversarem com os referenciais Que são da educação E aí a gente traz Uma proposta metodológica Que una Esses dois referenciais E aí a gente traz A motivação E engajamento Não só como Uma dancinha Feita em cima da mesa Mas como algo Que vai dar sentido Para o aluno Que vai cativar o aluno Que vai engajar o aluno Na atividade Que eu quero que ele execute Então essa é a função Da gamificação Como metodologia ativa Trabalhar a motivação E o emocional do aluno E aí Dentro dessa vasta Literatura E sobre elementos De jogos Tem vários elementos Que a gente pode trabalhar Aí você tem elementos Que são elementos Mais abstratos Como as emoções Dos alunos As restrições Que você causa Para os alunos Tem elementos Mais Palpáveis Como Você dá Brindes Você dá Pontos Você tem coisas Que o aluno Está vendo Ali na frente dele Então assim Essa teoria É uma vasta teoria Isso que faz parte Do estudo Que eu hoje Trago para mim Como linha de pesquisa Mas a ideia É você motivar O aluno A querer aprender É óbvio que isso Gente É uma variável O professor Não é responsável Pelo aprendizado do aluno É o aluno Que é responsável Pelo aprendizado dele Agora Eu sou responsável Pelo quanto você Quer aprender comigo Entendeu? Eu não sou responsável Pelo que você Precisa aprender Eu sou responsável Pelo quanto você Quer aprender comigo Então Se você olha para mim E você vê que eu não Agrego a você nada Qualquer coisa que eu falar Ali mesmo que seja a coisa Mais importante do mundo Não vai ter sentido Nenhum para você E aí que entra a questão De você Como professor Ter métodos De ensino Vastos Diferentes Melhorar o seu leque De opções Para que dependendo Do público Que você esteja trabalhando Você consiga atingir ele Com mais facilidade E ainda nesse tema Eu queria saber De você Quais cuidados Que você acha Que o professor Ele Precisa ter Quando ele quer usar A gamificação Como metodologia Para não Tornar ela apenas Um recurso Cara Assim O professor Ele tem que ter Em mente Sempre a aprendizagem Do aluno Como fato Por exemplo Eu falei para vocês aí Do que a gente trabalha A gente trabalha Com a gamificação Dentro da teoria Ela tem A gamificação Estrutural E a gamificação De conteúdo A gamificação Estrutural É aquela gamificação Que trabalha A forma De como a gamificação É construída E a gamificação De conteúdo Com o objeto Que ela está aplicada Aí Isso é uma gamificação Voltada para qualquer coisa Para empresas Para mercado de trabalho Para dia a dia Internet Eu peguei Esse referencial Junto com um grupo De pesquisa E a gente desenvolveu Dois termos Semelhantes a esses Para o cenário Educacional Que é a gamificação Avaliativa E a gamificação Didática Então assim Eu posso aplicar A gamificação Ao processo Avaliativo Quando eu estou Aplicando Apenas a como Alunos estão sendo Avaliados E ao processo Didático Quando é aquele Conteúdo Que ele está Aprendendo ali E eu posso Aplicar os dois Ao mesmo tempo Então dentro Desse Desse material Que foi o ebook Que eu fiz De produto Educacional Na minha tese Depois eu posso Passar o link Para vocês Do Educaps Para vocês Divulgarem Junto com o podcast Vocês vão ver Que ali Você tem uma teoria Eu apresento Primeiro a teoria Para o professor Da gamificação E depois eu apresento Como trabalhar De forma prática Então a gente tem Três estratégias Ali desenvolvidas Uma Ao processo Avaliativo Que é o mercado Uma Ao processo didático Que é o super colheitas Que é um jogo De cartas Tipo Super trunco Tipo Yu-Gi-Oh Esse jogo De combate De duelo Mecânica de duelo E o outro É a árvore de habilidade Que na verdade É uma proposta Que usa Tanto O método avaliativo Como o método didático O processo avaliativo Como o processo didático Então A gamificação Ela tem Pode apresentar Essa dificuldade Quando o professor Não sabe Ao que ele quer aplicar Se você faz Uma proposta De gamificação Somente Para avaliar O aluno Ela é aplicada Somente Ao processo didático Então tuas aulas Não vão ter nada A ver com aquilo Aquilo que você está Construindo Só vale Para avaliação Do aluno Que é um processo Do início Ao fim do semestre Agora Quando você está Querendo que o aluno Aprenda conteúdos Dentro da tua proposta Aí você está Trabalhando Com o processo Didático Quando você faz As duas coisas Ao mesmo tempo Aí você trabalha Como avaliativo E didático Então acho que A principal dica Que eu poderia dar O problema Que eu encontro Quando eu vejo Alguns professores Que tentam Aplicar a gamificação É achar Que a gamificação É um jogo E aí a pessoa Desenvolve um jogo De aprendizagem Que é válido Que tem seu local Tem sua aplicação Só não é gamificação Entendeu? E aí a pessoa Não entende Que a gamificação Ela é o uso Desses elementos Na estrutura Então assim Quando a gente está Jogando um jogo Que tem conteúdo Tem aprendizado Aquilo ali é um jogo De aprendizagem Agora quando eu falo Para você assim João Você vai Fazer uma determinada Atividade Que se você Concluir essa atividade Com 80% De aproveitamento Eu vou te dar A possibilidade De você escolher Anular uma questão Da tua prova A prova pode ser A mais tradicional possível Mas quando eu faço isso Eu estou gamificando Para você Um processo Que é o teu processo Avaliativo Quando eu expliquei A estratégia do mercado Ela é aplicada Apenas ao processo Avaliativo Todas as minhas aulas Elas não tem nada De gamificação A aula em si Somente Ao que eles fazem Para ganhar as teslas E irem fazer a prova Só que Qual que é a vantagem De você fazer isso? O aluno Ele tem uma prova Tradicional Só que O método avaliativo Que é a prova Está flexibilizado Por quê? Eu não estou trazendo Para o aluno Questões Cinco questões Engessadas Eu estou trazendo Para o aluno A possibilidade De ele fazer Sabe aquela coisa Que todo aluno pede? Ah, posso fazer em dupla? Posso fazer em consulta? Posso fazer em não sei o que? E aí ele vai ter As teslas suficientes Lá para comprar O item que ele tem E aí o que as pessoas Não veem por trás disso? Por exemplo Não é permitido ao aluno Comprar todos os itens Do mercado Porque ele não vai ter Teslas suficientes Para isso Mesmo que ele faça Todas as atividades Que foram disponibilizadas No trimestre inteiro Ele vai ter A possibilidade De encontrar Alguns itens Do mercado Então o professor Ele tem que ponderar Cada item ali Para que ele caiba Dentro de um equilíbrio Em que o aluno Não tenha Nenhum ambiente Muito fácil Nenhum ambiente Muito difícil Porque isso é uma replicação Do que acontece Dentro de um jogo Se você pegar um jogo Muito fácil O que acontece com você? Acho que em alguma hora Pelo menos Para mim Vai ficar chato Então vai parar Vai se sentir frustrado Não tem desafio nenhum Para você Aquilo ali Você vai Vai ficar muito fácil Agora se você também Pegar um jogo Que é difícil para caramba Toda vez que você tenta Você não consegue avançar O que vai acontecer? Eu vou desistir também Então no fim das contas Eu vou me estressar Exatamente O equilíbrio Dentro de um jogo É essencial Para que o jogador Continue com vontade De jogar aquele jogo E aí é a mesma coisa Dentro de uma proposta De gamificação Você tem que criar Um equilíbrio De uma proposta Uma vez um colega Me perguntou Como que eu garanto Que um aluno Está aprendendo um conteúdo Dentro de uma proposta minha Eu falei com ele Eu não garanto A minha proposta Não é para garantir A aprendizagem Minha proposta É para favorecer Essa aprendizagem E existe uma diferença Muito grande Existem referenciais De pesquisa Em educação Que você estuda Sobre aprendizagem Eu não estou estudando O quanto de aprendizagem O meu aluno teve O que eu posso estudar aqui É o favorecimento Dessa aprendizagem Tipo assim Dentro dos referenciais Que eu utilizo Sobre motivação E motivação Num viés educacional Quando o aluno Está motivado A aprender Determinado conteúdo Eu tenho já Muita teoria Muito referencial teórico Que diz que O aluno aprende Com mais eficiência Quando ele está motivado Ao objeto de aprendizado dele Ora Se eu tenho referencial Que me garante Aí eu vou botar Garante Entre aspas Eu não gosto De termos Totalizantes Assim Mas se eu tenho Um referencial Que me garante Que o meu aluno Vai aprender Com qualidade Se ele estiver Motivado Então É lógico Eu pensar Que se eu usar Uma metodologia Que eu motivo Ele vai aprender Com mais eficácia Você concorda comigo? Sim Então é esse Que é o racional Por trás Da estratégia De gamificação Eu não estou aqui Comprovando Nem medindo Em nenhum momento O quanto de aprendizado O meu aluno teve Mas eu estou garantindo Entre aspas Que o meu aluno Vai ter um favorecimento Nesse processo de aprendizagem Tanto que uns Podem aprender Mais que outros Mas É mais gratificante Isso E isso dentro do artigo Eu comprovo Eu tenho artigos Publicados nisso Que eu falo Justamente na minha pesquisa O quanto que impactou Esses alunos O processo de aprendizagem deles Porque pensa comigo Vocês são de um curso De química Quando eu chego Para dar aula de física Já é um fator Desmotivante Porque vocês estão aprendendo Uma disciplina Que não é a disciplina Base de vocês Não estou falando isso De forma geral Óbvio que tem gente De vocês que adora física Pra mim É normal Mas estou dizendo Que a maioria Não é assim É óbvio que se numa semana Eu for dar uma prova de física E você tiver uma prova De físico-química Você vai estudar mais Mais o que? De físico-química É porque Você entende Que aquilo está diretamente Relacionado Da sua futura profissão Não deveria pensar assim Porque cada um tem Sua importância Mas a gente sabe Como a prática É diferente da teoria E aí a minha função É o que? É trazer métodos Que motivem E cativem vocês A isso Então a questão É justamente essa Eu não estou aqui Provando que a aprendizagem Aconteceu Mas eu estou criando Um cenário Em que eu favoreça Esse processo de aprendizagem Para que ele ocorra De uma forma eficaz Então esse é o objetivo Da gamificação Vinícius Além da gamificação Há algumas outras Metodologias Que o senhor utiliza Ou já utilizou Em sala de aula Que o senhor gosta muito? Então assim Eu já trabalhei Com algumas outras Metodologias ativas Eu já Tentei trabalhar Com sala de aula Invertida Já tentei trabalhar Com peer instruction Que é aprendizagem Por pares Já fiz algumas Aplicações De aprendizagem Baseada em projetos Mas A que eu tinha Feito no início Eu não tinha Talvez a bagagem Intelectual Que eu tenho hoje E aí Não tinha uma visão De que a aprendizagem Em projetos Tinha que ser aplicada A toda a comunidade Escolar Então Eu já não classifico Como uma ação Que eu tenha feito Para isso Mas assim Às vezes a gente Dá nomes Isso é uma coisa Interessante de falar De metodologias Que já são consagradas Mas todas aquelas Propostas Que o professor Traz Que o aluno É o centro E o aluno Coloca a mão na massa É uma metodologia ativa Mesmo que ela não tenha Um nome específico Uma linha de pesquisa Definida Então assim Essas que eu citei Para vocês São algumas Das que eu já trabalhei Existem outras Que eu conheço Que eu ensino Os alunos Mas eu não tive Essa possibilidade Essa oportunidade De trabalhar Como uma Rotação de estações Mas É interessante Que vocês entendam Que toda vez Que vocês colocam Os alunos Para botar a mão na massa É um tipo De metodologia ativa Então por exemplo Você pedir para o aluno Para que ele construa Um projeto Com você Um projeto De Um motor elétrico Um projeto De Um experimento De baixo custo Sei lá Alguma coisa desse tipo É uma metodologia ativa Porque você está colocando Um aluno Para trabalhar Então assim É importante que vocês Se desgarrem um pouco Porque eu sei Que é cobrado muito De vocês também A questão de referência Bibliográfica De vocês estarem sempre Amparados E respaldados Por autores Consagrados Mas vocês precisam Ter um pouco De autonomia Com vocês também Porque isso é o principal Da metodologia ativa Dar autonomia Ao aluno Por que que eu fui Eu gosto muito Desse tipo de metodologia Na minha prática Docente Porque a gente está No século XXI Gente O século XXI Ele possui demandas Que não eram demandas No século passado Então Hoje você precisa De pessoas Que saibam Além da formação Base Que a gente tem Dentro da escola Saibam ser Grandes líderes Saibam se comunicar Saibam Resolver problemas Sem ficar Chamando outras pessoas Então assim Essas são algumas Das habilidades Que as pessoas Precisam ter Eu costumo muito Dizer aos meus alunos Nas aulas de tecnologia Por exemplo A gente fala muito De tecnologia digital Óbvio que o nome Da disciplina é isso Mas eu tenho Uma licença poética Com eles E falo da questão Do professor Todo professor Ele deveria saber Oratória Ele deveria saber Falar em público Porque você está Se expressando Para o público Então você não pode Não ser um palestrante Num palco Para mil pessoas Mas você está falando Numa turma de 40 E se você falar De qualquer jeito A tua voz Já vai dar sono Para aquela pessoa E aí entra Uma questão Que eu digo Tipo O professor Ele precisa se especializar Ele precisa se capacitar Para trabalhar Com qualquer tipo De metodologia E isso é um processo Que ocorre Na carreira do professor De forma permanente Antigamente A gente tinha um termo Que a gente usava Na literatura Que era Formação continuada Dos professores Ou seja O professor que se formou Tinha formação continuada Professores que estão Se formando Como vocês A gente chamava De formação inicial Então O Billy Mestre Tinha os professores Os artigos falavam assim Formação inicial E continuada De professores Hoje A gente costuma dizer Formação permanente Por quê? Porque desde o início Antes dele estar formado E depois que ele está formado O professor fica se especializando E se atualizando O tempo todo E isso gente É da nossa profissão Se a pessoa não quer Se atualizar E se aperfeiçoar Está no lugar errado Só que a gente sabe Que tem professores Que querem só que acabe Já está chegando perto De aposentar Já quer que Termine O que eles precisam Fazer Como profissão E tal E no fim das contas Não querem mais se atualizar Não querem mais se especializar Faz parte do jogo também Mas Para a gente se manter Como professores E aí eu vou usar essa palavra De uma forma Não De uma forma segregacional Mas assim Existem professores Que são professores de excelência Para você se transformar Em professor de excelência Você tem que se manter Sempre antenada Como que a geração atual Se relaciona com a informação Uma coisa que eu costumo dizer muito É o seguinte As metodologias ativas Elas fazem com que vocês Alunos Se relacionem com a informação De uma forma mais próxima Daquilo que a geração atual tem Porque hoje vocês têm Uma geração em que Com o advento da internet A informação está na palma Da nossa mão Basta você ter um celular Conectado à internet Então Você ter Essa tecnologia Que te permite ter Informação Agora uma coisa Que é importante saber É que a informação E conhecimento São coisas Distintas Nem toda informação Se condiz Se transforma Em conhecimento Porque ela precisa Que esse processo Ocorra E aí entra as funções Do professor Antigamente Quando um aluno Tinha uma dificuldade Ele esperava até a aula Uma dúvida de física Esperava até a próxima aula De física Para perguntar ao professor Então às vezes demorava Uma semana Para ele matar A curiosidade dele E se o professor Não soubesse Poderia demorar mais Agora Hoje em dia O cara está com uma dúvida O que ele faz Vai no Google Bota lá Como é que funciona isso O Google diz Agora Tem muita informação Na internet Que é fake news Que é lixo Que não serve para nada E aí o professor Hoje assume uma outra função Uma função de curadoria Uma função de mediação Entre o aluno E a informação Então dessa forma A gente consegue Peneirar aquilo Que Não presta E ele chegar Na informação correta Ou confirmar Que aquele pensamento Que ele estava tendo Era uma informação correta Então assim As metodologias ativas Elas parte do princípio Que o aluno Vai fazer essas pesquisas Vai ter uma concepção Prévia Daquilo que ele está Com dificuldade E depois ele vai chegar Na sala de aula Com o professor E ele vai se comunicar Com o professor De forma que Ele vai lapidar Aquele conhecimento prévio Que ele tem Então Acho que é isso Metodologia ativa Tem essa vantagem Mas como eu disse Lá no início É só mais um recurso Dentre aqueles Que o professor pode usar Ele não deve ser encarado Como o único recurso Partindo para uma vertente Ainda sobre Mas Tocando em pontos Que o senhor falou Eu queria que você me dissesse Assim Na sua visão Quais seriam Os maiores desafios Do ensino de ciências Porque você falou Da parte da dificuldade E também que hoje em dia É muito mais fácil Só pesquisar Do que estudar E tudo mais É uma boa pergunta Essa sua Porque acho que São muitos desafios Que a gente tem Ainda pela frente Na verdade Cada vez que As tecnologias Elas evoluem A gente Lida com a informação De um jeito diferente Mas os desafios Mas os desafios Também mudam Na mesma proporção Eu acho que Hoje Por que eu falo Que a metodologia ativa Não é a única Que deve ser encarada Como solução Como a salvadora da pátria Porque tem uma parcela Muito grande dos alunos Eu acho que Eu acho que Um grande desafio É o professor Entender que A metodologia ativa É um recurso Eficaz Para a atual geração É um desafio É um desafio Os alunos Entenderem isso Porque sabe o que acontece Aquele exemplo Que eu dei para vocês Da prova De fisicoquímica Imagina que O professor De física Fez uma proposta De De uma metodologia ativa Que durante um mês Você vai estar envolvido Com aquilo É óbvio que não é um mês Literalmente Mas no decorrer De um mês Você vai ter atividades Ali dentro E aí você está estudando Estudando, estudando Você vai fazer a prova De fisicoquímica A prova de fisicoquímica O que muito aluno faz? Vai estudar Estou usando fisicoquímica Como exemplo Para a gente Fique claro Mas O aluno vai estudar A maioria de vocês Fazem o que? Na véspera Que não deveria ser assim Mas eu estudo na véspera E faz a prova Acabou a prova Qual a sensação que tem? De que tirou Uma tonelada das costas Porque é aquele negócio Fez a prova Acabou Quando você faz Uma metodologia ativa Você faz uma atividade Aqui A proposta ainda está rodando Faz outra atividade Na outra semana A proposta está rodando Até acabar a proposta Você está fazendo atividade E isso vai te dando Um desgaste Às vezes De De tempo Que você Como aluno Olha para essa metodologia Como chata E aí começa a ter E aí começa a ter um efeito Rebote contrário A isso que eu estou falando Estou falando Que a metodologia É mais eficaz Para o povo Dessa geração Só que As pessoas Os professores Têm que entender Que essa atual geração Foi criada Na metodologia passiva Em que o aluno Só escutava O professor falar E aí De repente Você muda isso Toda mudança Ela gera Um desconforto Para qualquer pessoa Seja professor Seja aluno Então assim Até que a gente tenha Uma geração Que desde o início Foi concebida Com metodologias ativas Ela sempre vai existir Resistência Vai Sofrer resistência Por parte dos alunos Por parte dos professores Então isso é Um dos grandes desafios Da metodologia ativa E obviamente Dentro do ensino de ciências E aí focando especificamente No ensino de ciências Uma coisa que eu percebo muito Dentro dos professores E aí eu falando Da classe Que eu sou Dessa classe É que existe Uma resistência Muito grande De professores De ciências Da área de ciências Biologia Física Química Explicarem Determinadas coisas Diferente da forma Como aprenderam Eu acho que A função professor Ela demanda Da gente Aprender Determinado Conteúdo E Aprender a ensinar Esse conteúdo Mais fácil Então o exercício Que eu acho que Para vocês Seria muito interessante É Se vocês levam Uma hora Para aprender Um determinado conteúdo Pensa assim Como é que eu posso Ensinar esse mesmo conteúdo Em 30 minutos Faz esse exercício Porque é na tua função De professor Que você vai fazer Essa transposição Entre o como você aprendeu E o como você vai ensinar Porque o professor É aquela profissão Que você ora é aluno Ora é professor E aí quando você faz isso Você trabalha Essa característica Que é essencial Para os professores Que é se adaptar À realidade que ele está Porque gente Por que eu bato muito Na tecla Dos recursos metodológicos Que o professor Tem como Fonte De processo De ensino Porque Uma hora Você vai estar dando aula Numa turma do estado Que só vai ter o quadro Noutra hora Você vai estar dando aula Numa turma da prefeitura Que é uma escola modelo Outra hora Você vai estar Numa escola particular Que você vai ter o quadro Vai ter alguns recursos Mas que vai estar Direção em cima de você Cobrando que você termine A emenda Independente de você Estar dando aula Com qualidade ou não Então Cada hora Você pode estar Nessas três realidades Num mesmo momento de vida Então a gente Tem que se formar Da melhor maneira possível Ter o máximo De recurso possível Para que a gente Possa se adaptar melhor E facilitar A nossa função docente Independente Do cenário Que a gente esteja vivendo Então é por isso Que eu bato muito Na tecla da formação Então eu acredito Que a principal dificuldade Hoje do ensino de ciências É você ter professores Com uma formação Adequada Que os permitam Trabalhar De forma resiliente Independente do cenário Que eles estejam Porque assim É óbvio Que a gente vai sempre lutar Que as nossas condições De trabalho Elas sejam sempre As melhores possíveis Só que entre você lutar Por essas condições De trabalho Melhores E elas serem Uma realidade Existe um abismo enorme Então eu não vou esperar Essas condições Serem as ideais Para que eu possa trabalhar Eu vou trabalhar Nas condições Que não são ideais E eu vou lutar Para que elas fiquem ideais E nesse processo Eu tenho que trabalhar Com eficiência Eu tenho que trabalhar Com qualidade Eu tenho que ser Um professor exemplo Vocês enquanto alunos Vocês não vão citar aqui Pelo amor de Deus Mas vocês enquanto alunos Vocês tem professores Que vocês se identificam Tanto positivamente Quanto negativamente Vocês tem professores Que vocês vão ver Que vocês querem ser Semelhantes a eles Em vários aspectos E tem professores Que vocês falam Que não vão servir De exemplo para você Para nada Mas eu sempre falo Para vocês o seguinte Para os meus alunos Quando vocês estão Num curso de graduação Vocês principalmente Num curso de licença Atura Vocês tem que olhar Para todos os professores De vocês Como um laboratório Pensa num ator Um ator Quando vai fazer Uma novela Uma peça de teatro Um filme novo Ele faz um laboratório O cara vai ser Vai trabalhar Dentro de um hospital Psiquiátrico Aí ele vai lá Num hospital psiquiátrico Real Pede autorização Passa um tempo lá E vê como é Que as coisas funcionam Ele vai ver Como os médicos atuam Ele vai ver Como os pacientes são Ele vai ver Como é a estrutura E a logística do local O ator faz isso O que o professor Não tem que fazer A mesma coisa Vocês tem que olhar Para os professores Que são referências Para vocês Independente deles Serem boas referências Ou não Vocês vão olhar E falar Eu quero ter isso aqui Quando eu estiver Sendo professor Quando eu estiver dando aula Eu não quero ser assim Quando eu estiver dando aula E ponto Você não precisa falar Para ninguém Mas vocês tem que olhar Para os seus professores Como laboratório De falar Eu me identifico Com essa forma de trabalhar Eu não me identifico Com essa forma de trabalhar Isso aqui é bom Para mim Mas não seria bom Para os meus alunos E esse tem que ser O pensamento O tempo todo Então a maior dificuldade É essa O professor Hoje que se forma Para ser professor de ciências Ele precisa entender Que ele está aprendendo O tempo todo Se isso em algum momento Deixar de ser uma verdade Você vai ficar Não só desatualizado Como você também Vai contribuir Para que a aprendizagem De seus alunos Ocorra de uma maneira Ineficaz Vinícius Além do seu projeto De pesquisa Que você falou Que trabalha Na questão Da linha O senhor teria Outros trabalhos Ou projetos Que o senhor desenvolveu? Então Eu já Falando especificamente De quando eu estive Desde quando eu entrei No IFRJ Eu já trabalhei Com Com projetos De desenvolvimento De um podcast Foi o meu primeiro projeto Aí Eu vejo vocês Trabalhando aqui Hoje Fico até orgulhoso Porque Quando eu fiz isso Lá em 2017 Estava bem assim No iniciozinho Desse boom De podcast Que estava acontecendo E tal Mas Eu desenvolvi Na verdade Um podcast Para ensino de ciência Que a gente Na verdade Ia trabalhar Com personalidade científica Mas a gente teve Alguns contratempos Naquela época A gente só conseguiu Fazer alguns episódios Para poder Até teve um aluno Minha de TCC Também Que defendeu Em cima disso Mas já trabalhei Dentro do mestrado Não, não Isso aí Quando eu entrei No IFRJ Não foi no mestrado Ah, isso foi antes do mestrado Ah, legal Depois do mestrado Meu mestrado foi antes De eu entrar no IFRJ Aí Então assim Trabalhei com Com podcast Trabalhei com Desenvolvimento De Dessa parte De ciências ambientais Como Museus Por exemplo Usando Utilização de museus Na educação De ciências ambientais Foi um dos projetos Que a gente fez Também em parceria Com a professora Vanessa Nogueira Que hoje está em Lópolis Já foi professora Do campus Do Caxias Também Tivemos isso E dali em diante Eu meio que foquei Todos os meus esforços Para trabalhar Com metodologias ativas Em especial A gamificação Então assim Ainda teve um projeto Que eu desenvolvi Com a utilização De smartphones No ensino de física Que era para você Poder desenvolver Utilizando os sensores Do celular Como que a gente Poderia aplicar Conceitos da física Utilizando esses sensores Mas aí logo em seguida Eu estava para entrar No doutorado E eu foquei Todos os meus esforços Para trazer os projetos Voltados para a gamificação Como vocês sabem Os projetos do IFMJ Duram em duração De um ano Eles podem ser renovados Fazendo nova submissão Mas eles têm Uma vigência de um ano E desde 2019 para cá Eu tenho trabalhado Com o desenvolvimento Da motivação E do engajamento Por meio da gamificação No ensino de ciências Então Num primeiro momento A gente Buscou Fazer um estado Do conhecimento Desse Referencial teórico De motivação E engajamento Vinculado à gamificação Para o nosso primeiro projeto E isso gerou A estratégia do mercado Depois Num segundo momento A gente desenvolveu Na verdade O método Que a gente utiliza Para fazer As nossas estratégias De gamificação Onde a gente desenvolveu A TEDEG Que é uma tabela Estrutural De desenvolvimento Das estratégias De gamificação Ou seja Um recurso Didático-pedagógico Que a gente desenvolveu Para auxiliar o professor No desenvolvimento Dessas estratégias Por quê? Não basta só você escolher O elemento de jogo Você tem que Definir E atrelar Junto a esse elemento Qual é a categoria Que o elemento tem Que tipo de motivação Você quer criar no aluno Que tipo de engajamento Você quer criar no aluno A gente conecta Essas informações Todos usando Modelos motivacionais De aprendizagem E aí Esse instrumento Permitiu a gente Desenvolver Novas estratégias De gamificações Como o mercado Só que de uma forma Sistematizada A gente organizou As coisas Através disso Então foi o segundo ano Do projeto E o terceiro ano Do projeto Foi a gente combinar O processo já De gamificação Tanto do processo Avaliativo Quanto do processo Didático E a gente fez essa combinação Formando a árvore de habilidades Esses foram os três Últimos anos Do meu doutorado E nesse ano De agora Que eu já tinha terminado A gente tem um novo projeto Que é o outro Mateus Que está Com o meu aluno Bolsista Em que a gente desenvolveu Uma oficina De gamificação Que vai ser ofertada Tanto para os alunos Do PIBID Da residência pedagógica Dos campos Do IFRJ A gente vai começar Por Caxias Esse primeiro semestre Do projeto Foi para a gente desenvolver Oficina Agora a gente vai oferecer Essas oficinas Tem a intenção também De oferecer Essa oficina Na Semacite Desse ano Se for do interesse Dos alunos A gente vai Ofertar lá Um questionário Para saber A área de interesse deles A gente quer oferecer Essa oficina também E a ideia É justamente essa A gente agora Começar a treinar A vocês Como desenvolver Estratégias de gamificação De uma forma eficiente Para que ela venha Ter como foco A aprendizagem E não O entretenimento Que é o nosso carro-chefe Tentar trazer A aprendizagem Como foco Na estratégia de gamificação Então assim Trabalhei Focado com tecnologia Desse jeito Mas atualmente Toda a minha linha De pesquisa Ela é voltada Para o ensino De ciências Por meio da gamificação Então agora Os próximos passos É a gente aplicar Essas oficinas Gerar resultados Trazer isso Para a comunidade acadêmica Mas tentar mostrar Isso para os alunos De uma forma Que cative vocês Também a continuar Vocês têm algumas Experiências aí No campus Já tiveram contato Comigo Que fizeram Desenvolvimento De estratégias de gamificação Que estão ficando Bem legais E está sendo útil Tanto nas disciplinas De estágio Quanto nas aulas Que vocês dão Fora daí E isso já são casos De experiências positivas Que estão surgindo aí Não vou aqui ser Pretencioso Falar que é por conta Da minha influência Mas se de certa forma Está contribuindo Eu fico feliz Os projetos atuais São isso Trabalho em outros projetos Também relacionados Ao grupo de pesquisa Lá do Propec Que também é voltado Para a utilização De tecnologias No ensino de ciência Mas aí já é uma coisa Pegada mais Para pós-graduação E também Até incentivo Vocês Por exemplo Daqui a alguns meses A gente vai abrir O edital 2025 Para o mestrado Que fala mestrado E doutorado Mas para vocês Mais interessante O mestrado Porque tem muitos alunos Que podem ouvir O podcast Já estão no final do curso E aí Posso ser interessante Para eles também Testar o mestrado Da casa Que é um mestrado De muita qualidade Ele tem nota 5 De carreira Se teve algum momento Específico Que te marcou Ou vários momentos Para mim Vários foram os momentos De carreira Que me marcaram Eu dei um exemplo Para vocês Dessa 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 experiência Que eu fiz Com os alunos Lá em 2012 13 E encontrar alunos Hoje em dia Que lembram Dessa demonstração Dessa experiência Para mim Foi uma coisa Que mostra Que eu estou No caminho certo Mas acho que tiveram Algumas experiências Que foram importantes Para mim Tanto na minha Formação inicial Quanto na formação Já de pós-graduação Uma delas Foi um intercâmbio Que eu pude fazer Pelo IFJ Para a Alemanha Eu e o professor Marcelo Ele deve ter falado Isso no podcast dele Mas a gente Pôde ficar um mês Lá na Alemanha Na época A gente não tinha Os editais de incentivo A pesquisa Como são hoje Mas eu lembro Que foi uma parceria Entre o Max Planck Instituto Que o Que o professor Vitor Que é professor Do campus de Milópolis Fez Com o IFJ De levar dois alunos Para fazer esse intercâmbio Então a gente O IFJ pagou A nossa passagem O instituto lá Bancou a nossa hospedagem E a gente Ficou lá um mês Num país diferente Eu nunca tinha viajado Para fora do Rio de Janeiro Então foi uma viagem E de cara Foi uma viagem internacional Onde eu pude ficar um mês Numa cultura diferente E lá a gente E lá a gente Trabalhou Como pesquisadores convidados Eles chamam de guests Lá E ficamos um mês Trabalhando dentro do instituto E também visitamos Duas escolas Do sistema educacional alemão Para que a gente pudesse Ir para cá E fazer um contraponto Com o campus De Milópolis Lá do IFJ Para que eles pudessem Ver a diferença Do sistema brasileiro de ensino Com o sistema alemão de ensino A gente vê pontos positivos E negativos em cada um E tal Então assim Foi uma experiência Muito marcante para mim Enquanto na minha formação Eu costumo dizer o seguinte Eu entrei no IFJ Em 2004 Segundo semestre Primeiro período Eu não pude fazer nada Porque primeiro período A gente não podia fazer Prova para nada Mas eu fui monitor De cálculo De geometria analítica De cálculo 2 Durante sei Um ano e meio Cada semestre Numa disciplina Dessas que eu falei E depois eu fiz Iniciação científica Em uma coisa Que não tinha nada a ver Com física Com licenciatura em física Com ensino Que era na física De reatores nucleares Fazendo pesquisa No método De forobênios lá Que era um método De obtenção de energia Do reator nuclear E fiquei dois anos Fazendo essa iniciação científica Então por que eu estou falando isso? Na verdade Durante sete períodos Dos oito Que eu fiquei no IFJ Eu fui aluno Bolsista de algum jeito Seja como monitor Seja como iniciação científica E isso foi uma coisa Que me possibilitou Ter uma formação de qualidade Porque eu tive contato Com assuntos que Eu não teria normalmente E esse intercâmbio No final Coroou isso É um projeto Que hoje acontece De uma forma mais organizada Porque a gente tem Um setor De relações internacionais Dentro do IFJ Que possibilita A gente fazer intercâmbios Mas naquela época Não tinha isso Então era uma coisa Muito dos acordos Que eram feitos Mas eu encontro O aluno Oriundo da Baixada Fluminense Ter a oportunidade De fazer uma visita Durante um mês Num país Que poxa Eu não teria oportunidade Se fosse por condição própria Na época Então pra mim Foi muito gratificante Dentro da minha formação Então assim Apesar de ser um momento De estrutura De formação acadêmica Pra mim Foi muito significativa Essa experiência Porque me moldou Enquanto profissional Enquanto a visão Que eu tenho Do que é ser professor hoje E hoje Vendo a trajetória Que eu tive Eu acho que É muito importante Pra vocês também Buscarem fazer Os mestrados Doutorados de vocês O quanto antes Vocês conseguirem Não que isso seja Uma regra Mas assim Eu tive tanta dificuldade Que eu não consegui Emendar Minha graduação Meu mestrado E meu doutorado E isso levou um tempo Pra eu Esse ato Que eu fui contando Pra vocês aí Ele foi importante E necessário Pra que eu pudesse Concluir a minha formação Como pesquisador Então hoje Eu pesquiso Faço pesquisa E ensino Especificamente Ensino de ciências Mas com ênfase Na física Então eu quero Mostrar isso Trazer isso Algum retorno Pra instituição Que me proporcionou Isso que é o IFRJ Então assim Eu levanto essa bandeira De que eu sou criada Da casa Gosto muito Da instituição Sei que nós temos Muitos desafios Ainda A cumprir Aqui dentro Mas é importante Que a gente Enquanto aluno No caso de vocês Tenha esse pensamento De vestir a camisa Porque Mesmo que Com as dificuldades Que a gente encontra E a gente sabe Que existem E não vão mudar De um dia pro outro Elas são importantes Pra que a gente Possa ter a formação Que a gente tem Então assim Não abrir mão Disso Então assim A experiência Que marcou Pra mim Em especial Foi o que o IFRJ Me proporcionou Tanto que hoje É meu ganha-pão Eu virei professor Da casa Fiz o concurso Um concurso Que é extremamente Concorrido Geralmente é uma vaga E você concorre Com mais de 80 pessoas Dependendo da disciplina E é sempre Muito concorrido Mas é por isso Que a gente tem Que ter uma formação De qualidade Uma base sólida Pra que a gente Possa chegar Nesses lugares Na escada da vida Vinícius Pra finalizar Quais os conselhos Que O senhor poderia dar Pra quem quer iniciar Na área da física Quer começar seus estudos Tanto na área da física Como na área Das ciências Em geral E até mesmo Também Pra que eles Que estejam Nos ouvindo Durante o podcast Que se interessam Pela área Por onde começar Quais os conselhos Que o senhor Pode Pode estar entregando Ajudando Muitas vezes Tem Algumas dúvidas Algumas preocupações O que o senhor Poderia estar contribuindo Pra caminhada Dessas pessoas A gente Eu Acho que eu já dei Várias dicas Aqui Durante a minha fala Mas eu acho que É vocês fazerem Com amor Aquilo que vocês Se propõem E vocês terem Consciência De onde vocês Estão pisando Porque assim Infelizmente A gente Quando fala De um curso E eu estou falando Especificamente Pra quem faz A licenciatura Vocês tem que ter Ideia Desde o início Do curso de vocês Que licenciatura É pra você Virar professor Infelizmente A gente falou De muitas mazelas De muita dificuldade Que o professor Sofre Na sua Profissão Por conta do país Que a gente vive O Brasil é um país Que infelizmente Não valoriza A sua educação Mas existe Porta De entrada E porta de saída A gente Está aqui Por exemplo No IFRJ É uma instituição Federal Que comparada A lá fora Remunera muito bem Os seus profissionais Apesar da gente saber Que existe Uma desigualdade Ainda em relação As outras profissões Mas se a gente For pensar em professor Comparado com professor Ser professor federal É uma vantagem Sim Em relação a quem Está no estado Quem está na prefeitura Financeiramente falando Mas eu acho que A base da nossa educação Está lá Talvez Sempre foi o meu sonho Entrar no IFRJ Para ser professor daqui Então eu acho que Eu iria vir Para cá De qualquer jeito Mas Se eu estivesse Trabalhando no estado E talvez A educação estadual Fosse tão valorizada Quanto a educação federal Eu poderia balançar Em vir para cá Ou não Porque eu trabalhava Numa escola muito boa Numa escola Que era Referência Dentro da Daquilo que poderia ser Lá em Ponto Chico Nova Iguaçu A direção de lá Me dava a carta branca Para atuar Da melhor maneira possível E a gente Na nossa profissão A gente também precisa disso A gente precisa ter Esse reconhecimento Ter essa motivação Daqueles que nos chepiam De ir para frente De conseguir Executar um trabalho De qualidade Ter esse reconhecimento Porque Como eu falei para vocês Da mesma forma Que a gente motiva Os alunos A quererem aprender A gente também É motivado A trabalhar melhor Então assim É óbvio que isso parte Primeiramente de mim De querer ser um profissional De excelência Um profissional de qualidade Mas Quando você tem um entorno Que também Reconhece isso É gratificante É importante Então quando a gente Passa e transcende Dessa questão do dinheiro A dica que eu poderia dar A vocês É vocês se formarem Com qualidade Queiram aprender Para serem pessoas Mais instruídas Não necessariamente Para passar de período Porque O conhecimento Que vocês vão ter aqui Não necessariamente Vai ser o que vocês vão usar No trabalho de vocês Mas Aquilo que vocês estão aprendendo aqui Vai ser parte De quem vocês são Eu mostrei aqui Tentei mostrar Durante toda essa gravação O quanto É importante A história da gente Seja como professor Seja como pesquisador Seja como pessoa A história da gente Molda a gente A história da gente Cria o que nós somos Então Eu acredito que vocês Precisam se permitir Viver essas experiências Para que vocês se tornem Profissionais de excelência Para que vocês se tornem Pessoas De um caráter Sempre íntegro Pessoas que querem Trazer Para outras pessoas Contribuições Para que vocês possam Ser professores Que sejam lembrados Positivamente No futuro Então acho que Isso é a maior dica Que eu poderia dar É vocês quererem ser Essa referência Para os seus alunos Porque vocês Se tornando professores Vocês podem ter certeza Que vocês têm a chave Da mudança Da vida de pessoas E isso é uma responsabilidade Muito grande E ter o entendimento Dessa responsabilidade É muito importante Para quem quer ser Um professor de excelência Acho que é isso Eu fico muito feliz Com a conversa Que a gente teve Porque Me identifiquei Em muitos pontos Tanto questões pessoais Quanto Na questão da docência E tudo mais Eu queria Agradecer De coração Pela participação Por ter aceitado o convite Eu tinha uma noção Do que era gamificação Só que Depois dessa conversa Consegui entender Muito mais Como ela funciona Como eu posso aplicar Então eu queria Agradecer por isso também Muito obrigado Como o João falou Sua conversa Foi muito proveitosa E muito esclarecedora Também Tanto do assunto Da gamificação Quanto outros assuntos Tanto da física Que o senhor abordou Muito obrigado E aí Não, assim Eu queria agradecer A vocês Pelo convite Eu me sinto muito honrado De poder participar De uma iniciativa De vocês De dentro do IFRJ Para o IFRJ O PET tem Essa iniciativa Que é importante Para a formação De vocês E também para o IFRJ Essa iniciativa extensionista Então assim Fico muito feliz De ter recebido Esse convite De poder contribuir Com vocês Espero que um pouco Dessa experiência Que eu trouxe aqui hoje Nessas quase duas horas Possa estar contribuindo Para o aprendizado De vocês Para a formação Profissional de vocês E me coloco à disposição Sempre que quiserem Trocar uma ideia Conversar um pouco Sobre Não necessariamente Gameraficação Mas sobre o ensino Eu estou à disposição De vocês E no mais Eu acredito que seja isso Muito obrigado Para você Que está ouvindo o podcast E nos vemos No próximo Até lá E no próximo